Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto especial de hoje tem uma mensagem importantíssima para o nosso coração e para a nossa caminhada cristã. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos abri-la em João 16, verso 33, que diz assim Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um texto que tem sido assim tão importante para mim e imagino para você também. Eu tenho aqui algumas anotações sobre o conteúdo e a mensagem que esse texto passa para cada um de nós. Por isso, eu peço a você que fique ligado em cada detalhe, em cada pensamento que eu gostaria de passar para você. O texto diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E depois ele fala assim, No mundo tereis aflições. Vamos começar por essa segunda frase. No mundo tereis aflições. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque esse é o mundo pecaminoso. O pecado está nesse mundo. O pecado está em mim, está em você. Nós somos pecadores. E por isso ele fala assim, No mundo vocês vão ter aflições. Porque o pecado, ele produz aflições. O pecado produz doenças, produz dor, produz morte. O pecado traz lágrimas, traz doenças emocionais, físicas, espirituais. O pecado é maligno, é nojento, é diabólico, é terrível. E Jesus disse assim, Nesse mundo pecaminoso, vocês vão ter aflições. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, já passou por aflições. Ou talvez esteja passando exatamente agora por aflições. Eu também sei o que é passar por aflições. Mas saiba de uma coisa. Nenhum de nós estamos livres das aflições. Nenhum ser humano está livre dos problemas. Nenhum ser humano está livre das lutas, das batalhas. Porque todos nós somos pecadores e moramos num mundo pecaminoso. Mas o texto não para por aí. O texto fala assim, Mas essas coisas eu digo a vocês, para que vocês tenhais paz em mim. Veja que aqui Jesus fala da paz. Mas ele é muito claro quando eu falo assim, Você pode ter paz em mim. Veja, não é a paz no mundo. Não é a paz no dinheiro. Não é a paz numa casa. Não é a paz num apartamento. Não é a paz num carro novo. Não é a paz confiando em seres humanos. Ele fala assim, Para que em mim tenhais paz. Ou seja, você e eu podemos ter paz em Cristo. Só em Cristo há paz. Você lembra daquele texto de João 14, 27, quando ele fala assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus é muito claro. E lá no livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele é chamado de príncipe da paz. Então, não dá para ter a paz verdadeira sem Jesus. Por isso, no texto, ele fala assim, Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Então, você e eu podemos estar no meio de uma tempestade, no meio de uma tormenta, no meio de uma aflição, no meio de uma angústia. Nós podemos estar no meio dessa guerra, dessa batalha. Mas é possível ter paz no coração no meio da guerra. É possível ter paz no coração no meio da tempestade. Por isso que ele fala assim, para que em mim tenhais paz. O segredo é estar com Jesus. O segredo é andar com ele. O segredo é tê-lo no coração. O segredo é você estar em paz com ele. Por isso, seja amigo dele, conversa com ele, ore a ele. E seja aquela pessoa que desenvolva uma intimidade espiritual com ele. E aí você vai ter paz nele no meio das tempestades da vida. No meio das angústias da vida. Entendeu? E tem mais. Ele fala assim, no mundo tereza aflições. Aí ele continua e completa falando assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse tem de bom ânimo significa o seguinte, não desanime, não abandone, não olhe para baixo, não pense que está tudo perdido, não pense que não tem mais saída, não pense que não tem mais solução. Tem solução. Tem saída. Deus é todo poderoso. Deus tem poder para abrir caminhos onde nós não vemos. Para abrir portas onde nós não enxergamos. Por isso ele fala assim, tem de bom ânimo. E ele diz, eu venci o mundo. E assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. Mas só poderemos vencer nele, através dele, em comunhão com ele. Por isso, não desista nunca. Segura na mão dele e vai em frente. Não podemos desistir nunca, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Entendeu? Que essa mensagem fique no seu e no meu coração, hoje, todos os dias da nossa vida. E você deve ver esse vídeo, enviar para os seus amigos, compartilhar, curtir. Vamos levar esperança para as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar hoje, vai te abençoar agora. E para pedir essa bênção, eu convido você a orar comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor disse que nesse mundo, apesar das aflições, deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós podemos vencer. E o Senhor mesmo disse, em mim você vai ter paz. Senhor, dá-nos a tua paz. Dê essa paz para essa mulher, para este homem, para essa família, para mim, para cada um de nós. Enche-nos da paz, a paz que excede todo entendimento. Abençoa, portanto, esta pessoa que tanto necessita. Abençoe a mim também, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.